E rolou sim um proibidão, comadre, só que eu decidi mostrar só no vídeo de hoje, hein? Então, não pula nem um pedacinho, que durante o vídeo você vai ver aquilo que eu não mostrei de proibido no outro vídeo. Atendendo a pedidos, venho hoje trazer pra você que nem sempre a vida real é tão bonitinha assim. Comadre, depois que você assistir esse vídeo do nosso ensaio pra apresentação do dia dos namorados, você vai ter certeza que essas tretinhas daí da sua casa é fichinha pelas tretinhas da nossa, tá? Então, ó, já clica em gostei e já aproveita, olha aqui do lado, ó, o mico que pagamos pra dançar em frente à igreja. Menina, você não tem noção. Na nossa frente, um monte de pessoas dançando também. Ah, na lateral, algumas pessoas querendo aparecer no vídeo, comadre, assim, dançando com a gente. Agora, curte o vídeo e bora se divertir, tá? Ah, compartilha com a sua amiga que tá brigando com o marido aí por nada. Fala pra ela assim, ó, é assim que se briga. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Comadre, eu não sei se foi o nervosismo, mas eu confesso para você que nós tivemos algumas discussões, sim. Alguns desentendimentos, alguns nervosismos de ambos os lados, tá? Mas quando nós chegamos na ponte, nós entregamos totalmente ao prazer para fazer o melhor para você. Olha que cena mais linda foi essa. Olha que cena. 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 cena. Olha que 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 cena.